Em linhas gerais, a economia brasileira e a economia mundial têm se comportado em linha com o que eu imaginava no início do ano. Eu acreditava que a gente teria um ano ainda de inflação alta, de crescimento relativamente limitado, alta de juros mais significativa do que o mercado imaginava, e que por conta disso a gente provavelmente teria ajustes de preços de ativos financeiros para baixo bastante significativos. Tudo isso foi verdade. O que aconteceu, além do que eu imaginava de mais importante, foram dois eventos. Primeiro, a guerra da Ucrânia com a Rússia. Isso definitivamente não estava na minha expectativa, e isso colaborou para tudo aquilo que eu já imaginava ser ainda maior do que eu imaginava. Então, isso aumentou as pressões inflacionárias, o que por sua vez inicialmente gerou um aumento de preços de commodities ainda maior do que eu imaginava, eu já acreditava que ele ia ser muito significativo. E somado a isso, a gente teve um segundo fator muito importante, que foi a decisão chinesa de voltar com lockdowns. Uma das expectativas que eu tinha é que agora em 2022, com uma imensa maior parte da população no Brasil e no mundo sendo vacinada, a gente conseguiria voltar a reabrir a economia com um risco muito menor de voltar a ter que fechá-la. E na grande maior parte do mundo isso foi verdade, a China foi exceção. Como na China a gente teve uma parcela muito pequena da população idosa sendo vacinada, por exemplo, entre os que têm mais de 80 anos, só 20% dos chineses foram vacinados. Lembrando que essa é a população que mais corre risco com o coronavírus. O resultado foi que o governo chinês optou por uma política de basicamente Covid-0, o que significa que quando apareceram os primeiros casos da variante Ômicron, que é extremamente transmissível, a decisão foi fechar tudo de novo na economia. E isso, por sua vez, voltou a ter impactos inflacionários importantes. Em primeiro lugar, porque o número imenso de navios não conseguiu desembarcar na China, ficou parado no mar da China esperando a chance de desembarcar. E com menos navios podendo circular no mundo, o custo do frete no mundo aumentou demais. O segundo, por outro lado, é que esse processo, dessa pisada do freio da economia chinesa, levou temporariamente a uma redução da demanda de commodities e fez com que o impacto da guerra da Ucrânia na Rússia, em preços de combustíveis e alimentos fosse menor do que ele teria sido se, ao mesmo tempo, não acontecesse o lockdown na China. E o mundo acabou dando muita sorte, porque isso aconteceu antes que os impactos negativos mais significativos dessa alta maior de inflação e alta de juros nos Estados Unidos e na Europa viessem, e que a expectativa de uma recessão nessas duas regiões viesse. E, por outro lado, agora, a gente tem a economia dos Estados Unidos e da Europa. A Europa tem mais do que os Estados Unidos freando, risco de recessão muito significativo, mas, por outro lado, a expectativa de que a China vai reabrir. Então, a gente tem, dos três grandes motores da economia mundial, dois Estados Unidos e Europa freando, mas tem um acelerando, que é o da economia chinesa. E aí vamos ver como é que fica a economia mundial. O grande fator para a gente acompanhar é se, junto com essa provável recessão global, a gente vai ter uma crise financeira global. Porque, se isso acontecer, isso pode aprofundar mais ainda a recessão, fazer com que ela seja mais longa, mais dura e mais sofrida. E os grandes fatores para a gente acompanhar isso são, primeiro, se o ajuste do mercado de criptomoedas pode causar uma crise sistêmica, é possível, mas improvável, porque a maior parte dos investidores nesse mercado são pessoas físicas. E o segundo, se o grande ajuste de preço das empresas de tecnologia, onde muitos hedge funds investiram de forma pesada, poderia ser o gatilho de uma nova crise sistêmica. Vamos acompanhar. E esse, eu acho que é a grande variável que vai determinar, como eu dizia, tanto a extensão, quanto a gravidade de uma provável recessão econômica que a gente vai ver nesse segundo semestre de 2022.